Boa tarde, pessoal. O meu nome é Marina Vieira. O nome do meu canal é canal de receitas da Marina Vieira. E hoje eu vou estar fazendo um vídeo para o canal do Chico Abelho. Na verdade, o que eu vou estar fazendo é um bolinho de frango, que algumas pessoas falam bolinho de crepira, mas eu conheço por bolinho de frango. E esse bolinho, pessoal, eu já conheço desde que eu me conheço por gente e já conheci esse bolinho. Eu moro numa cidade pequena, do interior de São Paulo, uma cidade chamada Capão Bonito. E aqui, qualquer lugar que você for, barzinho, lanchonete, restaurante, feira livre, todo lugar tem esse bolinho. Ele é feito com farinha de milho, batata e recheado de frango. Agora eu vou estar passando para vocês, mostrando para vocês os ingredientes que eu vou estar usando. Tá bom? Acompanha aí. Aqui eu tenho um peito de frango, aproximadamente uns 700 gramas, que deu esse peito aqui, sem osso, já está temperadinho. Aqui eu tenho 400 gramas de farinha de milho, que em alguns lugares chamam de cofão. Eu coloquei aqui para eu poder pesar certinho. Aqui tem 400 gramas, aqui tem 800 gramas de batata, que para cada quantidade de farinha, eu uso o dobro de batata. Então, aqui tem 800 gramas de batata, que eu vou estar descascando. Aqui tem uma colher de polvilho azedo. Pode ser o doce também, mas eu vou fazer com o azedo hoje. Aí, agora, falta cheiro verde. Aqui tem dois cabeças de cebola, falta cheiro verde, que eu vou estar colocando depois. Então, agora, para aproveitar a panela de pressão, eu já vou colocar o peito para cozinhar, já junto com a cebola. Vou picar a cebola, vou pôr o peito para cozinhar e já vou pôr a batata também, para cozinhar tudo junto. Aí, a hora que eu for fazer a massa, eu volto mostrando para vocês o preparo da massa. Então, pessoal, já cozinhei o frango junto com a batata, que está aqui. Olha, o frango, eu já dei uma desfiada nele, mas eu vou desfiar mais um pouco. Aqui, eu estou esperando esfriar para eu poder dar mais uma desfiada. Aqui está a batata, aqui tem aproximadamente um quilo, mas talvez eu não use tudo. Porque para cada quantidade... Aí, aqui tem 400 gramas de farinha. Então, para cada quantia de farinha, eu uso o dobro de batata. E eu vou estar usando aqui uma colher, meia colher de sopa de polvilho azedo. Que faz toda a diferença na massa. Aí, eu vou dar uma quebrada aqui na farinha. Para ela ficar mais fininha. Tem alguns bijuzinhos. Aí, já não fica bom no bolinho. Aí, eu vou quebrar aqui. Já está mais fininha. Fica bem seco. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando essa batata aqui. Talvez eu não use tudo. Vou pegar aqui um gato. Vou estar amassando essa batata aqui. Porque não tem como amassá-la aqui. Então, tem que dar uma amassada, uma quebrada nela primeiro. Aí, aqui, ó. Aqui tem cebolinha. Bastante cebolinha. Salsinha. E favaca. Para quem não conhece a favaca, ela é muito parecida com o manjericão. Inclusive, quando eu não uso a favaca. Quando não tem a favaca, eu uso o manjericão. É, mas é o mesmo cheiro. Só que eu gosto mais da favaca. Porque o manjericão é um pouco mais fraco. A favaca já é mais forte. E, olha. Eu vou colocar um pouco aqui. Nessa massa. Não vou colocar tudo. Porque eu vou ter o caldo ainda. Aí, ó. Eu vou misturar tudo aqui. Enquanto ela esfria. Aí, daqui a pouco, eu já volto. Colocando o caldo aqui. Coloquei aqui, pessoal. Agora, eu já tenho uma amassada aqui na farinha junto com a batata. E, agora, eu vou estar colocando o caldo. O caldo é sempre bom fazer um pouquinho a mais. Eu costumo fazer uma panela de pressão de 4,5 litros. Eu costumo fazer ela cheia. Dá para mais ou menos um... Quase um... É... Quase um quilo de farinha. Mas, sempre eu procuro fazer um pouco mais. Assim, para não ter problema. Porque a massa tem que ficar bem molinha. E o segredo do polvilho. É esse. O segredo da massica boa. É o polvilho. Porque aí, a massa pode ficar mole. Você pode modelar ela mole mesmo. Porque ela não vai ter problema. Então, eu gosto de colocar por causa disso. Normalmente, eu costumo usar o polvilho doce. Mas, no momento, eu não tenho aqui. Eu estou usando o azedo. Mas, é a mesma coisa. Aí, aqui, ó. Eu coloquei a cebolinha aqui. Vou mostrar para vocês. No caldo, né. Que eu cozinhei o frango. Já junto com a batata. Que eu vou estar colocando aqui, agora. Eu vou pôr pouco. Porque... Também tem que ficar muito mole a massa. Aí, já não vai ficar legal. Tem que ficar... Mas, vocês vão ver aqui o ponto que ela vai ficar. E... Como eu estava falando. O polvilho, ele... Você pode deixar a massa bem molinha. Que você vai enrolar o bolinho. E ele não vai dar problema. E se deixar muito seca. Daí, também, na hora de enrolar ela. Ela acaba partindo. Aí, não dá certo. E o tempero, pessoal. É a gosto. Aqui, eu coloquei no tempero do... Que eu fiz o frango. Cozinhei o peito. Já junto com a batata. Eu coloquei... Alho, cebola. Cebolinha. Mas, se vocês quiserem colocar outros temperos, pode também. É a gosto de cada um. Aí, eu vou pegar aqui com uma vasilha. Porque tá... Não é conseguindo controlar aqui a quantia de caldo. Lembrando que esse tipo de bolinho, eu não costumo congelar. Tipo coxinha. Rizoles, bolinha de queijo, pode congelar. Mas, isso daqui eu não aconselho. Porque, uma vez, eu congelei. Aí, quando eu fui fritar o bolinho, ele ficou... Fui pegar ele pra descongelar. Ele ficou meio... Parecendo uma esponja. Aí, já não deu certo. Encharcou, não ficou legal. Mas, vocês podem fazer essa massa aqui. Deixar até uns quatro dias ela na geladeira. Onde é bem resfriadinho. Então, eu não aguento tranquilo. Olha, eu misturei tudo aqui. Agora, eu vou dar um tempinho até ela esfriar. Pra eu poder mexer com a mão daí. Eu pego essa colinha da farinha. Eu viro ela no avesso. Daí, eu vou ficar só assim. Só que, como tá muito quente ainda, não dá pra mexer. Mas, eu vou dar um tempinho aqui, enquanto ela esfria. Aí, eu já volto com vocês pra mostrar. Como que eu faço. Então, olha, Chico. Agora, eu vou temperar aqui, ó. O frango. Aqui, eu tô usando alho, cebola, colorau, um pouquinho de açafrão. Eu coloquei aqui, bem fofinho. Aí, eu não costumo colocar direto o frango aqui. Eu costumo colocar um pouquinho de água. Coloco água. Pra fazer tipo um... É um cremezinho, né? Eu gosto de colocar o frango direto pra não correr o risco de ficar amargo. Aí, eu vou colocar aqui o frango. Já desfio a vila. Ele não tá muito desfiado, muito miúdo. Porque, conforme vai mexendo com ele, ele vai quebrando. Na verdade, eu cozinhei muito bem ele. E bem cozidinho. Agora, eu vou colocar aqui, na verdade, é só pra misturar mesmo os temperinhos. Porque ele já tinha até tempero, mas é só pra calar mais o sal do temperinho que eu vou colocar aqui. Que é o cheiro verde agora que eu vou tá colocando. Pra dar um toque especial. Já começou a secar aqui agora a carne. E eu vou tá colocando o cheiro verde. Aqui também tem salsinha. E também tem... Eu não gosto muito de porco a vaca no frango, mas... Quando tem junto... Tá junto com a cebolinha, eu vou tá colocando. Agora, eu vou esperar dar uma esfriadinha. Vou desligar aqui, vou esperar dar uma esfriadinha. E já vou começar a rechear o bolinho. Vamos enrolar o bolinho. Eu vou abaixar aqui pra vocês verem como que eu faço. Então, a massa já esfriou. Como eu não vou fazer pra venda, então eu não vou fazer assim por medida. Eu vou fazer meio a olho. Aí eu vou... Faço um pouquinho de óleo aqui na mão, ó. Tá bom. Que é melhor pra poder rechear. Aí eu coloco aqui o recheio. Pode colocar bastante recheio. E vai fazendo assim, ó. Olha, pra vocês verem que a massa fica bem molinha. Mas ela não parte. Agora, se deixar um pouco seca a massa, até a hora de fritar ele acaba partindo. Então, como eu tava falando desse bolinho, pessoal. Inclusive, nas rodovias que ligam aqui a nossa cidade. A outra cidade sempre tem uma barraquinha vendendo esse bolinho. Inclusive, tem sentido Itapetiningas. Tem uma barraquinha que chama, que eles falam bolinhão. Que eles fazem um bolinho bem grande mesmo. E praticamente dá pra ser por onde o almoço. Fala bolinhão. É um ponto onde eles vendem esse bolinho. E aí tem. Todos os restaurantes que a gente faz, beira de estrada, quando a gente vai viajar aqui, a gente chega assim pra comer alguma coisa assim, tem esse bolinho. Então, pra vocês verem que é um bolinho muito apreciado, né? Muito gostoso, muito famoso esse bolinho. Aqui na nossa região, pelo menos. Então, tem cidades aí que a gente vê que não tem. Uma vez eu fui em Sorocaba, né? Passar no médico. Aí eu cheguei numa lanchonete próximo lá do hospital. Cheguei, vi, né? Esse bolinho. Fiquei até curiosa. Peguei mais por curiosidade. Pra comer. O almoço falou que era capotado. Mas não tinha nada a ver com esse bolinho aqui. O recheio era da carne da... Porque a gente normalmente, lógico, a gente faz do peito do frango, né? E lá eu fui comer, era feito com parte assim da coxa, sobrecoxa, sabe? Aquela carne mais dura, sabe? E não tinha nada a ver. Sabor totalmente diferente. Então, pessoal, pra que o vídeo não fique muito longo, eu vou fazer tudo aqui primeiro, depois eu volto já pra fritar o bolinho. Então, Chico, terminei aqui, ó, de fazer os bolinhos. Olha. Espero que você goste, né? Espero que vocês também, né, que vão assistir, gostem do vídeo. Eu... Deu 25 bolinhos. Só que eu não fritei tudo, né? Eu fritei só esse daqui pra finalizar o vídeo. E... E agora, eu vou estar mostrando como que ele ficou. Olha como que ele fica, ó. Você tá vendo? Ele... Fica crocante por fora. Essa crocância, pessoal, é por causa do polvilho. O polvilho que faz, às vezes, vai ficar essa casquinha sequinha. E, olha, ele fica macio por dentro. Ignore o galo. Olha só. Fica muito bom. É isso, Chico. Eu espero que você tenha gostado. Espero que o vídeo tenha ficado... É... Bom, né? De acordo com o que você... Não sei o que você vai achar, mas eu espero que você goste. Então, é isso. Esse é o famoso bolinho de frango que eu, né? Falei pra você que eu ia fazer. Então, aqui tá, ó. Olha como ele fica bonito, ó. Vocês estão vendo? E muito saboroso também. Olha só. Deixa eu abrir de pertinho pra vocês, ó. Olha, fica uma massa fininha. E o recheio... Nossa, fica maravilhoso. Então... E pedra que você não tá aqui, viu, Chico? Pra você experimentar esse bolinho. Mas, quem sabe, numa próxima oportunidade... É... Você vai poder tá aqui experimentando esse bolinho, conhecendo a gente. Seria um prazer, tá bom? Então, é isso, Chico. Espero que todos vocês tenham gostado dessa receitinha. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus. É um desejo feliz ano novo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ô, dona Marina, eu não tava aí, mas eu pude sentir o sabor desse bolinho, viu? Olha, só pelos ingredientes e o carinho que a senhora fez esse bolinho, deu pra sentir o sabor daqui. A cor dele, a textura, tá uma delícia, viu? Tô pensando aqui comigo. Acho que eu vou passar essa receita pra Alexandrina fazer. A gente pode fazer junto. Vai ficar muito legal. A gente, claro, vai inventar um pouquinho, né? Porque Chico Abelha sempre inventa alguma coisa, né? Dá um palpite na receita dos outros, né? Mas, dona Marina, muito obrigado pela sua receita. E, assim, sempre que a senhora tiver alguma coisa da tradição que quiser mostrar pra gente, a gente tá aberto pra colocar aqui no canal, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima receita. E aí Legenda Adriana Zanotto